O Dr. Barros Veloso é uma instituição dentro da instituição. É um pilar na nossa forma de ver esta música, que vive muito da relação mestre-aprendiz. E ele nisso foi sempre um personagem dos nossos dias. Ensinou, acompanhou, aturou muitos músicos, acompanhou muitos músicos no seu percurso. É um poço sem fundo de conhecimento dos estándares do cancioneiro americano. E é sempre uma figura de referência para todos estes alunos que saem da escola e jovens músicos. É um personagem fundamental da nossa história e do nosso dia a dia. E espero que nos acompanhe muito mais antes. É por tudo isto que, no primeiro dia que o Dr. Barros Veloso nos falou nesta hipótese de ser a label do OTA editar um disco seu, um disco que será lançado no ano em que ele faz 90 anos, nós aplaudimos e estamos muito excitados todos com este projeto e com esta ideia de ainda este ano lançar o disco que celebra os seus noventários. É um disco que foi gravado no OTA Clube nos anos 80 e que vai estar cheio de boas memórias e de vivências importantes para este grupo. Parabéns, Chator, esperamos que viva muitos mais, que esteja muito mais noites no OTA a fazer aquilo que faz muito bem, que é fazer-nos ouvir esta música maravilhosa que todos adoramos. E aí E aí